O evento de hoje chegou ao fim e connosco temos aqui o grande campeão Bruno Pinto. Bruno, primeiro que tu te parabéns, evento duro 3 dias, muita luta, conta-nos um pouco como é que foi este torneio. Boa noite, muito obrigado. Foi um torneio difícil, como não poderia deixar de ser. Um evento destes que acontece pela primeira vez em Portugal, com certeza que estão aí os melhores a nível nacional e também vêm muitos de fora. Portanto, já estava à espera de um torneio muito difícil. O primeiro dia foi não o mais complicado porque este terceiro, que não se estava à espera, foi o mais complicado. Mas o primeiro foi um bocado chato porque não consegui ver muitas mãos, mas pronto, consegui ter calma, aguentar até o segundo dia. No final do primeiro dia ainda consegui acabar com 190 mil fichas, portanto foi bom. O segundo dia consegui ver mais umas mãozinhas, consegui extrair o valor delas, tive umas swings grandes também, mas pronto, consegui voltar sempre cá para cima. E o terceiro acabou por ser, na minha opinião, o pior. Os outros dois acho que cheguei um bastante bom póker, mas no terceiro não consegui estar ao meu melhor nível. E acabei por ranar muito bem e levar o Cachuchos para casa. Foi no momento certo, na altura certa. Ali naquela fase da mesa final, o spot também não era o mais fácil, porque eu lembro que havia 3 jogadores muito short, 3 jogadores muito tipos, que eram vocês. E depois aí até ficaram os 3 jogadores, aquilo foi uma verdadeira batalha e aquilo, já agora com 3 jogadores foi uma verdadeira bola de neve. Chegaste a ter 3 bigolans, ou seja, chip leader, 3 bigolans, chip leader novamente, até o heads up. Qual foi a emoção aí? Aí está. Sim, nessa fase em que estávamos mais jogadores na mesa final, nós dipos, pronto, conseguimos meter um bocadinho pressão na mesa, que acho que é o normal e acho que é o que deve ser feito, né? E acabou por resultar e ficámos os 3 também. Quer dizer, o André acabou por estar short e dobrou e acabou por passar para a triângua também. Nesta fase, daí eu dizer também que não joguei o meu melhor póker, devia ter defendido um bocadinho mais a minha stack e não andar nesta montanha-russa e ir às 800 mil e depois voltar para cima. Mas pronto, lá está, aconteceu, o póker é isto, tem muita variância e correu bem, estou muito feliz por isso. Certo. Agora, vais jogar mais no evento? Vou, acabei de me inscrever, fui jantar, descansar um bocadinho, desanudiar e agora vou lá para baixo. És um dos 3 jogadores que pode fazer o bicho, já que 3 eventos, 3 portugueses a ganhar, é um bom sinal. É pá, sim, é muito difícil, mas eu obviamente vou continuar a dar o meu melhor, o meu objetivo é o mesmo, é fazer ATM e depois patamar a patamar e ganhar. Essa é a minha ideia, estou contente. Certo, pronto, vejamos-te boa sorte. Muito obrigado. Quanto a vocês em casa, já sabem, podem continuar a acompanhar tudo no LiveReport do PokerPT.com, vamos estar cá para vos transmitir tudo o que se vai passando aqui no World Series of Poker, no Casino de Estoril. Até já, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho